Oi amigos, oi Live Boy, que surpresa você aqui na minha toca, já faz um bom tempo que você não joga, está tudo bem. Oi Larinha Cris, jogar mesmo, já faz um bom tempo, mas sempre tenho que entrar no jogo de vez em quando, para ver se está tudo como deve ser, mas estou bem sim, e você? Estou bem também, apenas um pouco diferente, já que meu membro acabou ontem, mas, para a forma que eu jogo, até que não faz tanta diferença. Que ótimo, então poderá me fazer companhia, estou pensando em ficar por aqui uns dias. Para dizer a verdade, você veio em um ótimo momento, tenho sempre que postar novos vídeos, e você pode me ajudar. Posso sim, afinal, eu sei tudo sobre o jogo, sempre te ponho a par das novidades e te dou uma pequena ajuda na edição, apenas nunca apareço, mas quero aparecer por uns dias. Muito bom que veio disposto, porque vou precisar de um pouco mais que isso, na verdade, eu estou com um pequeno problema. Problema? Como assim? Aconteceu alguma coisa no jogo, que eu não fiquei sabendo. Não, não é no jogo, é que essa é minha primeira semana de provas, e embora o canal seja muito importante, a escola vem em primeiro lugar, mas não posso deixar de postar novidades. Então por uns dias, o canal vai ficar por minha conta. Nossa! Errado, mocinho. Não vem querendo dominar. Quero apenas ajuda. Não vai estar sozinho nenhum dia. Só estou preocupada com a parte marinha. Se precisar, você não conseguirá fazer. Acha que sou apenas águia? Então vamos a um reino marinho conferir. Uma surpresinha para você, pingoizinha. E cuidado, porque sou mal, igual pica-pau. O tubarão foi legal, mas essa rima, nem vou comentar. Bom, acho que está capacitado a me ajudar então. Só não esquece do carisma com os inscritos. Ok? Claro. Sempre. Larinha Cris. Esse é um canal informativo. Aqui. Primeiro que a diversão. Prezamos pela verdade. E estamos de olho em tudo. E em todos. Ei. Pega leve. Também não é assim. Diversão em primeiro lugar. Afinal. É apenas um jogo. Acho que meu instinto tubarão falou mais alto. Mas pode deixar. Vou me conter. Mas podia colocar meu nome no canal por uns dias. Pode ser. Isso é fácil. Fechou. Agora vamos ver como fica. Olá amigos do canal. Tudo bem? Hoje mais um vídeo pra vocês. E aí? Gostou? Quer viver uns dias de AJTuber? Eu nasci para ser famoso. Fala a verdade. Eu fico muito bem de perfil. Bom. Mas... Voltando ao assunto. Onde que a gente estava mesmo? Ah claro. Nos seus dias no canal. Ai Deus. Proteja meu canal. Eu vejo um escuro no fim do túnel. Acho que confundiu. Se diz uma luz no fim do túnel. Tomara. Bom. Chegamos ao fim. Espero que tenha gostado. Como sempre. Conto com o like. Um ótimo dia a todos. Tchau. Ei. Calma. Eu ainda ia falar mais. O público quer ouvir minha voz. Não. Já tá bom. Eles já ouviram. Tchau amigos. Então tá. Tchau amigos. Deixe seu like. Se inscreva no canal. Compartilhe com os amigos. E beijinhos.